Item de número 4 Processo 48500-1392 de 2009 Resultado da audiência pública número 36 de 2015 Instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da resolução número 265 de 98 Que estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação livre e ACL Relatou o diretor André Pepitone Na 19ª reunião pública ordinária, realizada em 2 de junho Esse coleteado instaurou audiência pública entre 3 de junho e 3 de julho Para colher subsídios adicionais à proposta de revisão da resolução 265 Aquela resolução que estabelece as condições para exercer a comercialização de energia elétrica no ambiente livre Ou seja, aquela que traz as regras para a outorga de comercializadores E naquela oportunidade, também nós suspendemos o exame de novos pedidos de autorização como comercializador por 90 dias E estamos cumprindo o prazo para que pudéssemos aprovar a nova norma Em decorrência dessa decisão, foi instaurada a audiência pública número 36 de 2015 A audiência foi realizada, tivemos 23 contribuições de 7 instituições E após o período de contribuições, a SRM, por meio da nota técnica 165 de 2015 Analisou as contribuições recebidas e após ajustes, recomendou aprovar a norma A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e chancelou Procuradoria Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria Então, senhores diretores, a minuta de resolução normativa que foi submetida à audiência pública Ela foi elaborada para compatibilizar a regulação da comercialização de energia elétrica Com a legislação posterior à resolução de 2005, resolução que é lá do início da ANEL de 1998 E notadamente, então, a lei também 10.848 de 2004 Ao decreto 5.163 de 2004 E bem como conferir mais transparência e segurança ao setor Conforme pleiteado pela ANAS e pelos agentes participantes Tanto da consulta pública 59, que foi promovida pela área técnica Até para nos dar um refinamento do instrumento que estávamos tratando Quando a diretoria, então, abriu a audiência pública 23 de 2011 Eu só chamo a atenção para os prazos A consulta pública foi de 2009 A audiência pública de 2011 Isso é um tema que está sendo tratado aqui a longa data E como informado Foram recebidas durante a audiência pública 23 contribuições de certas instituições Tabrace, Abracel, CEMIG, CCE, EDP XKV Consultoria e Petrobras E a tabela 1 apresenta o resultado da análise da SRM Das contribuições recebidas na audiência pública 36 Que foi a última, até em função da anterior A 23 tem sido realizada lá em 2011 E a nota técnica 74 de 2015 Da SRM destacou Que a minuta de norma for alterada Para Contemplar o recebimento De cópia Que agora andou aqui De cópia de parecer a ser emitido pela CCE Também pelos interessados na obtenção de autorização Para comercializar energia elétrica Entende-se correta essa alteração Haja vista que conferirá aos interessados A possibilidade de apresentarem manifestações Quanto ao parecer Atende-se, então, assim Ao devido processo legal A SRM registrou ainda Que, por acatar parcialmente a contribuição da CEMIG Considerou mais adequada a exigência de capital social mínimo integralizado E não patrimônio líquido Como requisito para obter a autorização Para exercer a comercialização de energia elétrica A superintendência anotou que Nos termos da Norma proposta Bastaria a constatação de que a autorização era efetivamente utilizada Para objetivos diversos do que Dos da comercialização de energia elétrica Para o início do processo tendente a revogar a autorização Sustentou que Para a prestação de serviços de treinamento Diagnóstico, formulação de solução Consultoria, assessoria e congêneres Não seria necessária a autorização da ANEL Para comercializar energia elétrica Entende-se que Tem razão a área técnica Tais atividades privadas São absolutamente distintas Da comercialização de energia elétrica Já vista que Esta envolve necessariamente A compra e a venda de energia Com a assunção dos respectivos riscos Inerentes ao negócio Dessa maneira Não deve ser emitida autorização Para comercializar energia elétrica Aqueles interessados em prestar exclusivamente Serviços de treinamento Consultoria, assessoria Ou congêneres Assim Julga-se que A proposta encaminhada pela SRM Com os ajustes realizados Após a audiência pública E por esta relatoria também Está apta a aprovação pelo colegiado Por considerá-la compatível Com a legislação vigente E imprimir Mais transparência e segurança Ao setor de comercialização Ao segmento de comercialização Do setor de energia elétrica Anota-se que atualmente Por força do inciso 7 Do artigo 23 Da portaria 349 De 28 de novembro de 97 Que aprova o regimento interno Da ANEL Com relação dada Pelas resoluções normativas 645 de 2014 Que modificou A estrutura organizacional da ANEL É atribuição específica Da SCG A execução das atividades Relacionadas ao processo De emissão de autorização Para o exercício De atividade comercialização Com fulcro nessa análise Considerando que consta Do processo 48500 00392 2009 De 66 Voto pela emissão de resolução Normativa Como a minuta anexa Que estabelece os requisitos Se os procedimentos Para obter e manter A autorização Para comercializar energia elétrica No sistema interligado nacional É o voto Em discussão André Eu fiquei com uma dúvida Só em relação ao teu Parágrafo 13 Do voto Em que você fala Que não deve ser emitida A autorização Para comercializar energia elétrica Aqueles interessados Em emprestar E aqui eu grifo Exclusivamente Serviços de treinamento Consultoria Assessoraria E congêneri Aqui eu acho Que o princípio Não é o exclusivo A função principal dele Não pode ser essa Porque quando você olha Na resolução A resolução é mais clara Ela estabelece na minuta Que ele pode perder A autorização Se ele simular A comercialização Se ele ficar impedido De comercializar E se ele exercer Essas atividades Aí eu só tenho dúvida Em relação ao que O que você quis dizer Se é exclusivamente Ou se é Você é prioritariamente Principalmente Não sei Veja Esse é um É um tema sensível Que foi Essa questão até que Balizou a Atualização da norma O que que estava acontecendo Tinha Algumas empresas Que não comercializavam Energia Que por comercialização Entende-se compra E venda de energia Compra de um CNPJ Vende para outro CNPJ Recolhe-se o tributo Está caracterizada A atividade de comercialização Tinha empresas Que não exerciam Atividade de comercialização Mas tão Tão somente Atuavam Em dar consultoria Assessoramento O que a gente chamou Congêneres Da atividade de comercialização Então no primeiro momento A ideia era Só permitir comercialização Em outra atividade Com o avanço Da audiência pública A gente observou Que as regras de mercado Permitiam A existência de comercializadoras Que não necessariamente Fizesse Promovesse a compra E venda de energia Mas aquele Que representava Na CCE Ou seja Até o criptocard De dois agentes Que compravam E vendiam E vendiam energia Por exemplo O agente A gerador Vende energia Para o agente B Consumidor E uma empresa De comercialização Utilizava o criptocard Do agente gerador Ou do consumidor Para fazer as vezes Na CCE Em que pese esse conceito Não estivesse na regra Isso está expresso Nos procedimentos De mercado E nas regras de mercado Então a gente evoluiu No texto da resolução Para permitir também Essa atividade Ou seja A gente coloca Que é permitida A compra e venda Ou então As regras O que está estabelecido Nas regras do mercado E esse tipo de atividade Não caracteriza Necessariamente Compra e venda Entretanto Se for apenas Para o exercício De treinamento Diagnóstico Hoje tem várias empresas Com a autorização De comercializador Mas que exercem Apenas treinamento Diagnóstico E formulação De solução A atuação Nessa atividade Específica Não lhe credencia Ser um comercializador Ou seja Não há necessidade Dessa outorga Da ANEL E a própria norma Exige Que em um determinado Período Identifique-se A atividade De comercialização Sob pena De até Perder A outorga De comercializador É mais nesse sentido Tiago Mas a dúvida Minha Desculpa Repetir É se a tua ideia É se ele exercer Exclusivamente Esses serviços De treinamento Consultoria E assessoraria Está claro Para mim Que não pode A pergunta É se ele exercer Isso Como função Principal Mas ainda Vender um megawatt Hora Lá Por prazo mínimo Aí ele pode ser Comercializador No seu exemplo Objetivamente sim Se exercer Exclusivamente Isso não pode Mas se tiver Comercialização Ou representação Conforme as regras De mercado E exercer Essa atividade Aí a gente vai Admitir Tá Então aí eu sugiro Que o texto Da norma Teja a palavra Exclusiva Lá também Porque na forma Como a norma Está escrita Está em dúvida Então por isso Que eu chamei a atenção Aonde que está Na norma Tiago Está no artigo Deixa eu ver aqui Está no artigo Sexto Que é a seção De requisitos Para manutenção E autorização Parágrafo segundo Aí eu posso ler Pode Poderá ensejar A revogação Da autorização Sem prejuízo De outras hipóteses Aí inciso 3 A utilização Da autorização Para objetivos Diversos Da comercialização Então basta utilizar Uma vez Para assessoria Que ele pede Não Não é Essa a ideia Sem compreender O espírito Não é Só para chamar A atenção Para essa redação Aí você coloca A utilização Exclusiva Da autorização Ok Agora sim Dependendo da redação Nem sei se precisaria Disso Porque se ele Não exerce Colocando de outra forma Se ele não exerce A comercialização Ele nem precisa Ter autorização Da ANEL Ele pode criar Uma empresa Para fazer Serviço De treinamento Consultoria Não precisa Da autorização Da ANEL Porque ele não Está comercializando Se ele comercializar É que ele precisa Isso A gente na verdade Está querendo Mas é Nesse espírito Até abarcando A sugestão Do diretor Tiago A gente avança Na redação E coloca assim A utilização Da autorização Exclusivamente Para objetivos Diversos É porque Romeu A gente tem Um problema prático Talvez não seja Uma resolução Seja uma súmula Mas a gente tem Uma série de pedidos De manutenção De autorização Com esse argumento De que presta serviço Aqui está deixando claro Não, não é aqui É outra coisa Pode ser na norma Ou pode ser em uma súmula Tanto faz Não, é verdade Você tem razão Mas o que eu quero dizer É assim Em termos de norma Quer dizer Que condições Que ele precisa De uma autorização Quando ele vai comercializar Você vai fazer Outras coisas Que não Comercialização Que é como eu estou dizendo Exclusivamente Outro serviço A bem da verdade Ele não precisa De autorização Mas ele pode criar Qualquer outra empresa De consultoria E faz o serviço Na realidade Romeu Isso aqui afeta mais Do que o passado Porque novas outorgas Não vão ser concedidas Diante dessa nova norma Agora nós temos Um universo grande De aqui de outorgados Que já foram até Identificados Para ser caçados Que não comercializam energia E apenas prestem Outro serviço Pois é Com base nesse instrumento A gente tem o elemento Para caçar outorgas Por isso que eu estou falando Talvez colocando De uma forma Do outro Da outra lógica Se ele não comercializar Energia Num prazo X Ele pede outorgas É só isso Agora o que ele vai fazer Se ele não vai fazer Mais nada Ou vai fazer consultoria Ou vai fazer assessoria Não importa Se ele tem uma autorização É para comercializar energia Então se ele pede a outorga Pressupõe que ele vai comercializar Se ele não comercializa Num determinado período Ele perde o direito A outorga de comercialização Só tem um aperfeiçoamento Até alinhada com sua preocupação Num primeiro momento A gente tinha essa ideia De ser direto O que impede De ser tão objetivo Dessa forma É o seguinte É que as regras de mercado E os procedimentos De comercialização Permitem o comercializador Exercer a representação comercial Aquilo que dizia Em que pese eu não esteja Comprando ou vendendo Mas eu estaria Gerenciando junto Na CCE O criptocard De dois compradores Ou vendedores Aí fazendo esse tipo De trabalho Ele permitiria Continuar com a Resolução Com a outorga De comercializador Agora esse É uma análise Que é feita agora No pedido instruindo Até com o parecer da CCE Que vai poder identificar Vai nos auxiliar Na identificação Desses casos E saber segregar O que é uma coisa De outra É por isso que talvez Essa redação Tem que ser melhor elaborada Não dá pra ser tão Direto assim Aí talvez a outra forma Atenderia Esses conceitos Isso eu entendo Porque tudo que fala De comercialização A vida real É mais complicada Do que Do que a gente pensa E em alguma medida A gente cuida De complicar Um pouquinho mais O que eu quero dizer Com isso É que Tudo bem Vocês estudaram Com mais profundidade O tema Eu só estou dizendo Que pra mim A lógica Aponta nessa direção Se ele está tendo Uma autorização Para comercializar Eu posso dizer Olha o que caracteriza A comercialização Pode ser essa representação Diz olha Comercializar É representar Não sei o que Isso justifica Ele poder ter Uma autorização Aqui da ANEL E manter a autorização Se ele não exerce isso Ele pode ser Qualquer outra coisa Que não comercializador Qualquer outra coisa Ele pode ser Sem precisar A ANEL Enfim Adentrar nessa questão Ele pode ser Um representante comercial Pode ser um representante comercial Mas ok Isso aí É bom só Isso que foi então discutido Ver se o ato Que é o que mais Importa Que é isso que vai Disciplinar Está bem refletido A intenção Que está sendo aqui Discutida Mas se a gente Incorpora então A sugestão Já adequou Aqui o instrumento Ok Ok Então em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então Que a diretoria Decidiu Pela emissão De resolução normativa Que estabelece Os requisitos E os procedimentos Para obter E manter Autorização Para comercializar Energia elétrica No sistema Delegado nacional Próximo item